O Enix canal notícias e variedades, olá amigos. De acordo com notícias da internet e grupos de WhatsApp noticiamos que em data 08-12 de 2020 aconteceu mais um homicídio em governador Valadares MG. Desta vez aconteceu no bairro Mãe de Deus Fato. Um elemento ainda não identificado foi atingido por disparos de arma de fogo e segundo os registros não resistiu e acabou evoluindo para óbito. O fato aconteceu na Rua Santa Clara. Não se sabe a autoria e nem as motivações do crime. Estamos aguardando maiores informações sobre este fato. Com informações do Grupo Comando Geral e de Notícias GV, colaboração de Poenix Canal Notícias e Varidades, se inscreva no canal e fique por dentro das últimas notícias. Clique no joinha e compartilhe. Obrigado valeu. Poenix Canal Notícias e Varidades Olá amigos. De acordo com notícias... De acordo com notícias...